Fala galera, Marcos da Beleza, começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa Hoje eu vou anunciar pra vocês, galera, a nossa primeira live Bem, é isso mesmo, galera, pra quem não for inscrito no novo canal do Youtube lá, tropa, já se inscreve Porque hoje, galera, às 7h30 da noite, já vamos fazer a nossa primeira live, tá, tropa Vamos comemorar aí os 40k, tá, tropa, os 40 mil inscritos E, pra comemorar, galera, eu vou jogar com todos os inscritos, tá bom? Então, quem quiser jogar com o Alpha, bem, é só comparecer lá na live, galera Lá na live, vou mostrar o servidor que eu tiver jogando, tá bom? Então é só entrar lá e vir jogar com o Alpha, beleza, tropa? Lembrando que eu vou jogar esse servidor que eu vou iniciar com os inscritos Eu vou jogar do começo ao fim, tá, galera? Todo dia eu vou fazer live, tá, todos os dias não, né, tropa? Eu vou fazer live de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo eu não vou fazer live, porém eu vou fazer live de segunda a sexta Todos os dias... de segunda a sexta, né, às 7h30 da noite, beleza, tropa? Das 7h30 até umas 10h da noite, tá? Vamos fazer mais ou menos umas 2h30, 3h no máximo de live, beleza, tropa? Então é isso aí, se você não for inscrito no canal, tá bom? Então vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo também Que é o Play Alpha Live, tá, tropa? É o nome do canal que a gente vai fazer live aí, tá bom? Então pros Platinovas que tem um sonho de jogar com o Alpha, né, Platinovas? E agora é a sua chance, né? É só você se inscrever no novo canal lá do YouTube E aí a gente já vai jogar junto, tá bom? Lembrando, 7h30 da noite, tropa? De segunda a sexta o Alpha vai fazer live, tá? E jogando com os inscritos, beleza? Então eu vou jogar em 2 servidores, né, galera? Eu vou continuar jogando com o servidor normal, o servidor padrão, tá? É... Jogando pra fazer vídeo, gravar vídeo pra vocês E também gravar um novo servidor, né, tropa? Jogar em 2 servidores Um pra gravar vídeo e o outro pra jogar com os inscritos, tá? Então eu não vou jogar no mesmo servidor na live Não vou jogar no mesmo servidor que eu tiver gravando vídeo, tá, tropa? Porque senão os Platinovas ficam enchendo o saco, né, tropa? Perturbando, enfim... Não dá certo, tá, galera? Então eu vou jogar em 2 servidores, tá? Um com os inscritos e o outro é o servidor onde eu vou estar gravando vídeo pra vocês, tá bom? Lembrando que é o servidor padrão, tá, galera? Ah, falando nisso também, galera Hoje lá na live a gente escolhe o servidor junto, né, pra gente começar Se é o servidor padrão, ou Blood, ou Fury, enfim A gente vai ver um servidor que começou hoje O mais recente, né, galera? Eu acho que começou um... Se não me engano, às 2 horas da tarde, né? Começou aí o servidor padrão, né, galera? BR, né? O servidor gringo não dá pra jogar, galera O servidor gringo vai começar provavelmente 2 horas da manhã Porém não dá pra jogar, galera Por causa que ele não conta dano, né? Não arrumaram ainda esse bug E como eu falei pra vocês, né, galera? Realmente vai vir mesmo uma... Uma ATT, né, tropa? Do Lash Provavelmente esse ano aí Eu acho que vai vir lá por fevereiro, março, por aí Já vai vir essa ATT aí, né? Essa atualização, galera Eu já imaginava que ia vir alguma atualização grande Porque geralmente todos os jogos, galera Que estão antigos, assim, né? Sempre muda o ano Eles fazem uma atualização grande, né? E muda totalmente o jogo, né, tropa? Aí eles lançam algum tipo de... Modo de jogo diferente No caso do Free Fire, lá como lançaram o CS, né, tropa? Ou Contra... Contra Squad lá, né? Lançaram aquele novo CS Ou novo modo de jogo, né, tropa? Então, tinha o Free Fire normal Aí lançaram o CS Então, tinha o... Se não me engano, o CS também, né? CS não O COD Mobile, né, tropa? Então, lançaram também Na virada do ano também Virada assim, né? Assim que virou o ano Lançaram também o novo modo de jogo, né, galera? Então, vários jogos aí Que eu já joguei Sempre quando muda o ano Eles lançam alguma... Algum tipo de atualização Que eles colocam algum... Modo novo de jogo... No jogo, né? Então, eu não achei que não ia ser diferente do Lash Por isso que eu falei pra vocês Que eu já tinha certeza Que ia ter algum modo de jogo No jogo, né? Como eu falei pra vocês, galera Volta a jogar lá na fundação, tropa Porque, com certeza Esse novo modo Que eles vão lançar Vai ser liberado pra você Conseguir aí Mandar aqueles boosts lá na tropa Na fundação, tá bom? Ixi, acabei andando no chão aqui, ó Aí, tropa Porque, quando você tá passando de L O L faz um bagulho muito longe, né, galera? O cara que estiver longe já escuta, né? A gente tiver... Principalmente esse helicóptero preto aqui, ó Ele é uma porcaria Vai te dar um tiro de S&G aqui E já explode ele Então, o que você faz? Você fica andando, arrastando no chão E só levando como se for Pra pular algum... Alguma torre, alguma coisa Ou uma montanha Aí você sobe Mas, senão, você fica andando Bem perto do chão, galera Porque o cara, quando escuta o barulho do helicóptero O cara vai olhar pra cima, né? E aí, vai ficar igual um benção lá Rudeando, procurando E não vai achar E aí, você até vê Às vezes, o cara lá mirando pra cima Você desce do L rapidinho Vai lá e mata o cara O cara nem vê da onde que morreu, né? Tem igual, mas esse Ele copa e anda no chão, né? Platinum Esqueceu que era o Alpha Que tava aqui Platinum E falando nisso, Platinum É... E você, Ben? Começou o ano Virou o ano Foi festar Quando voltou Cadê a sua base, né? Perdeu a base Platinum Fala pro Alpha Perdi, Alpha Perdi Não sei nem aonde Foi parar a minha base Platinum Bebeu demais, né? Platinum Olha, mira Ah, só no churrim, meu Deus do céu Lembrando que eu tô procurando, galera A famosa Ciclonita, né, galera A nova bomba, né? Eu acredito, galera Que ela ainda não veio Pros servidores oficiais, tá? Ela só tem em servidores mod Que tá tudo liberado, tá, tropa? Eu acredito que ela não tem ainda É... Em nenhum tipo de servidor, tá? Somente em servidores É... Servidores mod Com tudo liberado, tá bom? Então não adianta você ficar Igual um besta Fazendo o site de cartão Procurando a ciclonita, galera Essa nova bomba Porque você não vai achar É... Provavelmente, galera Ela só vai ser Colocada no jogo Depois de alguma atualização, né? É... Tem uma atualização de quarta-feira, galera Eu imaginei que eles fossem Colocar ela, né? Porque no last, galera Todas as atualizações que teve Eles colocaram alguma coisa nova Só que essa coisa nova Não tem no jogo Então eles atualizam de novo Umas duas, três vezes o jogo E aí sim Essa coisa nova Que eles colocaram no jogo Vai ter no jogo, né, tropa? No caso, nos servidores, né? Principalmente, é... Por exemplo, essa... O caso dessa nova bomba, galera A ciclonita, né? É... Não subiu o morto lá, galera Que eu sou a DM É... Eu entrei no... O servidor que veio Mais de cem mil caixas, galera E nada dessas ciclonitas, tá? Então ela não vem Em servidores, tá? É... Em caixa Ela não vem em drop Não vem em lugar nenhum, tropa Se alguém tiver no servidor Falando que achou É mentira, tropa Eu tenho certeza Que ela não tem Em nenhum tipo de servidor, né? Tem até um questionado Que falou que tinha achado Ela fez o tanque E achou Mas é mentira, né? Falou que tava vendendo Aí depois eu falei Que tinha achado Aí ele queria comprar, né? Mentir pra ele Falando que tinha achado, né, tropa? Ele falou Ah, mas então me vende uma aí Mas se ele queria Comprar, então por quê Quer dizer Porque queria que ele comprasse Já tinha, né? Pra gente que tinha achado Então era mentira dele Com certeza Quando eu fui comprar dele Eu até falei Eu pago 5k de steel E isso era um servidor oficial, tropa Eu tinha 7k de steel, né? Que eu já ia sair do servidor É... Porque era final de ano, tropa Da festa Eu já tava saindo do servidor Ainda aí Falando que pagava 5k de steel Na bomba Só que eu sempre Inventava uma desculpa, galera Toda vez que ia levar a bomba Sempre inventava uma desculpa Então não tinha a bomba coisa nenhuma Era tudo mentira Dava mais pra passar medo no jogo, né? Falando que tinha a bomba E na verdade Não tem coisa nenhuma E é uma estratégia também, galera Depois de uns 3 dias Do servidor mais ou menos Se for o servidor oficial Você sai no mapa Falando que tá vendendo ciclonita, né? Só que aí você sempre Arruma uma desculpinha, né? Pra final Você sempre arruma desculpinha Pra você não falar Que não tem, né? E aí os caras Vão ficar tudo com medo, galera Ninguém vai querer dormir Com base de titânio Porque pensa que você vai arraigar Porque você tem a famosa ciclonita Sendo que na verdade Ninguém tem, né? Mas isso aqui é a bagunça Um plástico alto novato Acho que eu vou arraigar ela já, já Deixa eu ver Aí tá aí, ó Bilu 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 Oi, Biluzinho Já viu o Biluzinho hoje, Pertinovski? Oi, Bilu Platinum Ah, galera Tem muita gente também Que tá perguntando Você vai fazer live na Nino TV? Não, velho Não vou fazer live mais Na Nino TV, tá bom? Eu vou fazer live no YouTube Porém, no segundo canal, tá? Que eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Então já se inscreve lá, velho E deixa o seu like Platinum Será que o Bilu tá aqui dentro? Acho que ela é a base dele, né? Deve estar lá naquela base Base não Jarbana Esse homem gorda aí, ó Vem correndo explodindo o alfa Achando que o alfa era uma coxinha É, vai coxinha Vou comer, comer Engordar Correu Pegar o alfa E não era uma coxinha Era só o alfa Platinum Essas caixão Eu acho que ninguém mais tá fazendo Sala de cartão Porque tá tudo As coisas Toda vez que eu vou fazer Sala de cartão Todas as salas tá cheias Nenhuma delas tá vazia Eu acho que ninguém mais tá fazendo não Poder até ficar atirando aí Não precisa nem ficar Metendo saconjada Nesses boots aí, ó Nesses guardinhas Já pode chegar e meter bala Carro de arma aqui de nada Essa fama está muito apelona, galera E sem falar que tem hora que tem uma Dar um bug aí, né, troca? Galera, tem um novo modelo de base também, troca Eu vou trazer em breve pra vocês aí Parede tripla, bem É isso mesmo, Platinum Parede tripla É uma base que... É de outro mundo, galera É uma coisa... É uma coisa de outro mundo Então eu tenho que aprender a fazer ela primeiro, tá? Eu vou trazer uma hora pra vocês aí a dica Como é que faz, tá, galera? Mas ela não é nada fácil não, tá bom? Na verdade, não foi nem eu que inventei esse novo modelo Foi o Silvio, né, galera? O... O... O que tá... É, patrocinando os servidores aí pra nós, né, troca? Mandar um salve pro Silvio também Ele criou um novo modelo de base, galera Com três paredes Bem, é isso mesmo Três paredes, galera Três, três paredes e quatro portas É o trem mais louco do mundo, troca Três paredes em uma... É, numa fundação só É um bug muito escroco, galera É um trem que chega a ser esquisito É uma arma de outro mundo, galera Uma arma não, uma base, né? Uma base de outro... Outro planeta, galera Não tem lógica É uma base muito estranha mesmo E pra raidar bem É três paredes e três tetos Não tem o que fazer, galera Isso é só um quadradinho, né? Só o... O miolinho da... Onde vai ficar o loot É três paredes juntas E três tetos juntos, galera É um trem muito escroco É uma parede dentro da outra Vocês tem uma noção Ela já tá salva do meu blue e pitch, galera Blue e alguma coisa pitch lá Ela tá salva já, galera Só que eu não posso mostrar pra vocês ainda Porque eu não sei fazer ela, tá, galera E no... O Steam também Ela tá tendo dificuldade pra refazer ela Então a gente vai ter que refazer de novo Pra gente ver um modo de fazer, tá, galera? Porque eu tenho que meio que bugar as paredes Então eu coloquei o resistor lá E aqui fazer o cartão Mas já tinha feito, né? Não tem nada ali A primeira sala de cartão Que eu vou fazer aí já tá feita Então é isso, galera Vou guardar esse vídeo aqui na base agora Se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá bom? Eu te espero... Eu te espero... Eu espero você, Patinova Se inscreve lá no YouTube No outro canal Sete e meia da noite, tá bom? Livezona em SunBank Vamos jogar todo mundo junto Com o Alpha aí, tá bom, Tropa? Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto a nós Valeu e tchau, obrigado Fui, Platin Abam